Graças aos deuses do mundo ninja, Boruto vai começar a adaptar as histórias do seu mangá em seu anime. Já que nessa abertura agora do episódio 151, conseguimos já notar a aparição da organização Kara, Kawaki e até mesmo o poderoso Jigen, que em meio a tudo isso, também conseguimos presenciar um breve teaser da destruição de Konoha. Aquela destruição bem conhecida por todos, por causa do primeiro capítulo do anime. Então sem muitas enrolações por aqui, vamos logo analisar tudo isso. Fala galera do canal Hero Experience, beleza aqui quem fala é o Ramon e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom rapaziada, eu acho que todo mundo nesse domingo praticamente deu aí um sorriso bem grande no rosto, né? Devido ao anime de Boruto, finalmente começaram as suas histórias dos seus mangás em suas animações, sendo bem adaptadas. O que eu é claro, acho disso tudo, que todo mundo está aí praticamente bem ansioso para desfrutarmos das batalhas que já aconteceram no mangá. Como o time 7 vs. Kashin Koji, time 7 contra o One, Boruto vs. Delta, Naruto e Sasuke contra o Jigen e agora sendo o mais recente, time 7 contra o Boro. O que isso tudo deve acontecer cada vez mais para haipar ainda mais o anime. Já que antes mesmo disso tudo, estávamos aí em um estado, digamos que de feelers, né? Só para então assim, agora nesse capítulo 151, ligar a organização cara com os acontecimentos do mangá. Bom, pra ser sincero, eu não tenho nem o que falar dessa nova abertura do anime de Boruto, pois pelo menos pra mim, né? Ficou extremamente sensacional na minha opinião. Mesmo que alguns designs de alguns personagens ainda não tenham me agradado muito, como foi o caso do Jigen, né? Que eu achei que ficou bem diferente do mangá. Mas a coerência, pelo menos das cenas, o discernimento do que vai acontecer agora nessa caminhada da migração das folhas do mangá para as telas animadas, é claro que alguma coisa e outra pode ser mudada, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para depois assim concluirmos de fato o que vai ser efetivado. Já que na época do Shippuden, né, quem acompanhou essa época aí, a época de ouro, sabe muito bem que existiram algumas coisas que não ocorreram no mangá, mas ocorreram sim no anime. Pois é claro, no anime os escritores têm bem mais tempo, né? Para abranger detalhe por detalhe, para assim então as histórias e as cenas ficarem cada vez mais explicadas. Já no fim do episódio 151 que aconteceu nesse domingo, né? Nesse último domingo, finalmente contamos com uma cena do Sasuke interrogando Shojoji, esse cara aí muito conhecido por ser o líder da gangue Mugina no anime de Boruto. De modo que o Sasuke conseguiu chegar sim, né, já na salinha do interrogatório, botando medo e moral, mostrando quem realmente manda no barato, né? Fazendo o Yubi que o Sai ficarem aí extremamente vistos como quase pangalés, né, perto do Tia, que já mandou um papo reto lá para ele, perguntando o que ele sabia ou sabe sobre o karma. O Sasuke pergunta onde e quando, né, ele acabou ouvindo sobre essa tão famosa marca misteriosa que é o karma. Então o Shojoji fala que foi em um prédio quando ele e a sua gangue foram lá para roubá-los. Que mediante a tudo isso, ele acabou avistando os membros com um capa preta muito conhecidos no anime como um nome de organização cara. E detalhe que a trilha sonora para essa parte, né, para essa cena aí com os membros mostrando a capa preta, foram praticamente sensacionais na minha opinião, o que agora eu acho que o anime tem tudo sim para decolar de vez se eles capricharem aí na sua animação, já que as histórias das batalhas já foram desenroladas de acordo com o mangá. Que pra mim, elas foram sim extremamente bem construídas ao torno da história toda de Boruto. Eu não sei se muitos de vocês, né, pegaram a época do arco da saga de Naruto Shippuden quando praticamente só havia o mangá sendo lançado. Sendo que o anime estava lá atrás, no comecinho da saga, né, enquanto o mangá já estava em tremendo hype com lutas dos ninjas da Folha extremamente tops contra Akatsuki. Que na minha humilde opinião, essa foi uma das melhores épocas que Naruto já teve que foi lá em torno de 2007, 2008, 2009 quando estava aí praticamente o mangá contando a luta do Jiraiya contra o Pen e a luta também do Itachi contra o Sasuke. Que nessa época, por causa dessas batalhas, né, contra Akatsuki o mangá ficou hiper mega hypado e conhecido por ter tido essas lutas super épicas. Só que diferente de antigamente, né, hoje em dia os mangás têm aí cerca de 45 a 50 páginas do mangá de Boruto. Já o mangá de Naruto Shippuden, na época, né, uns 10, 12 anos atrás tinha praticamente aí de 20 folhas a 16 páginas, mais ou menos não ficando tão longo quanto é hoje, né. Só que a diferença era que o lançamento era semanal, era toda quinta-feira ou toda quarta se não me engano, alguma coisa assim. E eu sei que o mangá movimentou muito na época, né, fóruns, redes sociais da época movimentaram muito. O que Boruto tem tudo hoje, se os caras encaixarem aí uma animação legal pra decolar de vez, né, e o anime ficar super hypado como o Naruto Shippuden ficou naquela época. Tá falando sério? Bom, eu não sei para vocês, mas pra mim, eu acho que futuramente, bem em breve, nós poderemos sim presenciar Boruto Shippuden, ou se não um outro nome específico, né. Ficou ocorrendo aquele famoso timeskip entre os personagens, para então assim a história do mangá encaixar juntamente com a história do anime. Até porque vimos lá no primeiro episódio que Konoha foi destruída, e já tivemos aí agora nesse episódio, nesse capítulo 151, que agora já está tudo praticamente se encaixando e entrando naquela fase de afunilamento, né, naquela já encaixe da história do mangá com o anime. O que isso tudo só nos mostra que possivelmente sim, poderemos ter Boruto Shippuden em breve, ocorrendo então um timeskip entre os personagens. Que isso vai ser muito legal de ver, né, até porque vai ter um desenvolvimento muito grande lá do time 7, time 10 e dos outros times também de Ginenji Konoha. Então, eu espero realmente que isso tudo aconteça para o anime de Boruto ficar cada vez mais hypado e assim ficar tão bom quanto Naruto Shippuden foi. Enfim, agora então é só esperar para realmente conferirmos a organização cara de fato no anime de Boruto Next Generations. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, claro, de se inscrever no canal, de lembrar se o sino da notificação está ativado, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e também de contribuir com o seu like, com o seu joinha, que é muito importante para nós. Um grande abraço a todos, valeu, falou e... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho